Várias cidades da Bosnia e Herzegovina foram palco esta quarta-feira de manifestações e marchas contra o feminicídio, sob o lema nem mais uma. Os organizadores dos protestos exigem a ação do governo para reduzir os crimes deste tipo, alertando que 48% das mulheres do país são vítimas de algum tipo de agressão sexual ou violência com base no género. A grande maioria dos casos não é denunciada e dos crimes que são relatados às autoridades, 70% acabam por ter as investigações suspensas. Legenda Adriana Zanotto